Eu tô dando risada porque a minha equipe tá feliz, porque finalmente eu tomei banho. Brincadeira, porque eu troquei de roupa pra gravar esse vídeo. Bom, moi, je m'appelle Elisa Tuchon-Fingerman, eu sou a criadora do Avec Elisa, e hoje a gente vai mergulhar e ativar o francês de vocês, descobrindo se vocês estão falando o nome desses atores da forma certa. Vamos fazer uma brincadeira. Primeiro aparece o nome escrito, vocês leem, vocês tentam pronunciar, e depois eu falo. Ça marche? Alors on y va. Bom, a pronúncia desse nome é Gérard Depardieu. Se por acaso você pronunciou o D no final de Gérard, errado, a gente não pronuncia esse D. A gente nem fecha a boca, a gente deixa ela realmente aberta pra não correr o risco de falar o D que não se escuta. Fica feliz pra falar Gérard. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu. Deuxième acteur, este aqui. Bom, esse aqui, se por acaso você falou qualquer coisa que não seja Philippe Noiré, Philippe Noiré vai estar errado. Por quê? Lembrando vocês que o I a gente fala o A, e que o T no final a gente não pronuncia. Então fica Philippe Noiré. Lembrando também que o E no final das palavras, quando ele não tem acentuação, ele também não é pronunciado, e a gente termina o som na consoante anterior. Philippe Noiré. Troisième nom. Bom, esse aqui eu sei que muita gente vai ficar de cabelo em pé, mas a gente fala Daniel Otay. Daniel Otay. Bom, Daniel Otay tem vários aspectos pra gente olhar. Primeiro, Daniel. Eu termino o som no L. Eu não falo Daniel, Daniel, nada disso. Daniel. Bem enroladinho esse L. Depois a gente tem o Otay, Otay. A, U, som de O em francês. E, E, I, L, som de A, I, A, I. Então eu tenho que ir fechando a minha boca. Daniel Otay, Otay. Quase que eu prolongo esse I, mas não, eu desisto no meio do caminho. Agora um clássico do cinema francês. Este aqui. Este aqui a gente fala Alain Delon. Alain Delon. Não é Alain Delon. É Alain Delon. Lembra que o E na língua francesa é um som fechado. E agora vamos ao último. Como que você fala este? Vincent Cassel. Vincent Cassel. Aqui a gente já viu que a gente não pronuncia muitas vezes o final das palavras. Dos nomes também não. Então eu não falo Vincent, Vincent ou nada disso. Eu corto esse T no final. Então fica Vincent. E o Cassel é um pouco como Daniel, que a gente viu lá em cima. Daniel Cassel. Voilà. Agora me contem. Vocês já conheciam esses atores? Se sim, quais são os filmes que vocês já viram? Ou esses atores joguem? Mette-me nos comentários e me digam qual é o nome ou o prénome mais difícil de pronunciar. E este vídeo é especialmente feito para um ator também, Hector, que é mon élève e que adore le théâtre. Voilà, maintenant tu sais prononcer le nom de ces acteurs français. Merci beaucoup. Bisous. E à la prochaine. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez!